Olá, pessoal, eu sou o Albert Deliso, e hoje vamos trazer mais uma análise daquele que talvez seja o mais icônico episódio de Rick and Morty, Rictlante da Confusão, ou simplesmente Conto da Cidadela, o sétimo episódio, terceira temporada. Dessa vez, nosso problema focará no problema das drogas e como a sociedade o encara. Será que a maneira com a qual lidamos com as drogas é válida? Será que a liberação do uso de diferentes substâncias pode ser uma solução melhor? E o que é, afinal de contas, a tal guerra às drogas? Mas pra começar, sempre vale um resumo da trama. Durante o episódio, vemos de início o Rick e Morty principais indo pra Atlantis, mas encontrando suas versões vindas da Cidadela, que buscam apoio pra reconstrução depois dos eventos que a destruíram. O episódio trabalha com diversas questões filosóficas ao mesmo tempo, como a questão de igualdade e a questão de meritocracia, que, inclusive, já foram abordadas aqui em dois vídeos no canal. A Cidadela acaba sendo um mundo onde iguais são tratados de maneiras totalmente diferentes. Ricks, de maneira geral, são tidos como superiores. Mas mesmo entre diferentes ricks, há ainda uma hierarquia que surge de princípios que não entendemos muito bem, assim como na própria sociedade. Existem ricks ricos que voam com seus carros luxuosos, enquanto outros ricks enfrentam a rotina de um trabalhador comum, nos trens e nas fábricas. A realidade dos moris é ainda pior. Sendo tratados como inferiores, eles também são postos em diferentes estratos sociais. Vemos moris que se reúnem basicamente em guetos, enquanto outros vivem como comerciantes ou ainda como policiais. E o ingrediente de apoio a essa trama certamente é a droga. Antes mesmo de vermos as questões de diferenças sociais na Cidadela, Rick K22, aquele que vai pedir ajuda ao Rick C-137, diz que pedir ajuda a ele é como convidar um garoto negro a um baile da polícia. Desde sua primeira piada, portanto, o episódio trata de como que os tratamentos são desiguais na nossa sociedade. Na Cidadela, vemos a propaganda do wafer feito a partir de compostos químicos tirados da cabeça do Rick Simples, enquanto outros ricks bebem álcool nos vagões de trem. Enquanto Evil Mori ganha as eleições, Mori Policial e Rick Policial encontram Moris e o Rick que estavam fabricando fluido de portal falsificado, num ambiente bastante inóspito. E Mori Policial acaba matando a todos. Mais tarde, eles ainda vão a uma boate receber propina do grande Mori, mas as coisas acabam saindo do controle e mais mortes ocorrem. No fim, Rick Policial se entrega por ter matado seu próprio parceiro, Mori Policial. A sua punição? Absolutamente nenhuma. Entendemos assim que, apesar de haver Moris com uma vida razoável e ricks com vidas ruins, esses casos são exceção. E o tratamento dado a ricks e a Moris é muito, mas muito diferente. A polícia, por exemplo, serve apenas como mais um ingrediente na manutenção das diferenças. E ela se mostra como corrupta e intolerante aos maiores tidos como marginais, enquanto aceita a propina de traficantes que estão em posições mais altas. Para muitos, essas tendências no mundo real explicam a falha da chamada guerra às drogas. Afinal de contas, a inibição ao tráfico e ao consumo de drogas acontece de maneira muito mais energética nas periferias do país inteiro, enquanto tende a ser mais conivente quando falamos do consumo, por exemplo, em embaladas de alto padrão. No entanto, como a nossa intenção nunca é trazer só um lado da moeda, vamos entender um pouco mais da história desse debate, de alguns de seus erros e também de outras soluções propostas. Antes de chegarmos lá, no entanto, já deixa sua curtida aqui no canal e já se inscreve e ativa o sininho, porque se você gosta de vídeos como esse, todo dia tem vídeo novo por aqui, então fica ligado. Agora, se você quiser debater sobre esses temas diretamente comigo e com a nossa comunidade, aí tem que virar apoiador, né? É só clicar no link da descrição, escolher seu plano de apoio, e a gente vai poder ter um debate incrível lá no nosso grupo fechado e exclusivo do Telegram. Mas voltando ao assunto, a guerra às drogas pode ser definida como uma campanha global que tem o objetivo de inibir a produção e venda de diferentes tipos de drogas. Ela teve início em 1971, com o presidente Richard Nixon, mas não trouxe bons resultados. A organização Aliança de Políticas sobre Drogas anunciou abertamente uma crítica à política contra as drogas nos moldes que ainda temos hoje. A guerra global às drogas falhou, com consequências desastrosas a indivíduos e sociedades pelo mundo. 50 anos depois da Convenção da ONU sobre Drogas, e depois de o presidente Nixon lançar a Guerra Americana às Drogas, reformas fundamentais nas políticas nacionais e globais contra as drogas são urgentes. Para muitas instituições, a guerra às drogas funcionou como um tonificador das diferenças sociais e raciais, trazendo, inclusive, mais malefícios do que benefícios. E, de fato, mesmo que deixemos de lado as opiniões de indivíduos e associações, que certamente podem ser enviesadas, e olharmos só para os dados, veremos, por exemplo, que a morte por overdose nos Estados Unidos tem batido recorde atrás de recorde, principalmente pelo uso de opioides, que podem ser comprados em farmácias comuns. Hoje, as mortes por overdose nos Estados Unidos chegam a 100 mil por ano, e o consumo geral de drogas ilícitas aumentou drasticamente pelo mundo inteiro, desde o início da Guerra às Drogas. Tá, mas por que a Guerra às Drogas falhou? O primeiro motivo é que a abordagem usada para combater as drogas não faz muito sentido. Nessa guerra, usam-se inteligência e forças militares, por exemplo. Ou seja, o mundo usa táticas de guerra armada contra um inimigo que, na verdade, não tem território, não tem cara e não tem exército. Ao menos, não da maneira convencional. As drogas não são, portanto, inimigos que consigamos vencer com tiros. Seu comportamento também é econômico. E, por isso, as drogas também vão respeitar o princípio da oferta e da demanda. Quando você lida com a questão, como se fosse, de fato, uma guerra armada, você pode, sim, empreender traficantes e produtores de drogas. No entanto, como estamos falando de produtos, a demanda continua. Então, outros traficantes e produtores podem preencher o vazio, cobrar mais caro, ou até mesmo tornar a droga ainda mais potente. Do lado do indivíduo, quando a vontade de usar alguma droga se encontra com a falta de dinheiro, a solução geralmente passa a ser o consumo de álcool, que traga a mesma sensação, mas que custe menos. Assim, no alcoolismo, por exemplo, uma pessoa que não consegue manter o hábito de beber várias cervejas por conta do preço, passa a consumir bebidas mais concentradas, como cachaça. E isso gera um looping. Ninguém planeja se viciar em crack, por exemplo. As pessoas se viciam no crack justamente por entrarem no ciclo vicioso. Outro motivo para a falha dessa guerra é que a decisão do que é considerado legal ou ilegal é bastante enviesada. Já citamos aqui o wafer produzido no episódio em questão e os compostos químicos presentes nele. Como a indústria é legalizada e está nas mãos de uma guinata, não tendemos a questioná-la. Entre as drogas mais combatidas pela guerra às drogas, temos a maconha e a cocaína. Nós temos vídeos aqui no canal falando sobre os malefícios de ambas, mas elas são obviamente diferentes entre si. E a maconha não parece ter efeitos mais nefastos que os opióides, como já falamos antes. Enquanto não se tem registros de mortes causadas diretamente pelo consumo de maconha, a codeína, que é um tipo de opióide, como morfina e heroína, é responsável por parte bem considerável das 100 mil mortes anuais pro overdose nos Estados Unidos. E ela é legalizada e é vendida nas farmácias. Existem, aliás, milhares de processos legais que envolvem empresas farmacêuticas por conta disso. Aliás, se se chama empresa farmacêutica, indústria farmacêutica, a gente tem que lembrar de um negócio, né? Qual que é o objetivo de uma empresa? Ter lucro. Mesmo que as custas da vida de milhares de pessoas. E na prática, mesmo depois de mais de um trilhão de dólares gastos nessa guerra, isso mesmo, um trilhão de dólares. É como se na prática o mundo gastasse tempo e dinheiro reprimindo algumas drogas, enquanto outras tantas, tão ou às vezes mais perigosas, entram pela porta da frente, sem constrangimento algum, causando morte e destruição. O episódio de Rick and Morty mostra como que, na verdade, as questões de justiça são moldadas não apenas através de princípios sólidos, mas também de preconceito e racismo. A guerra às drogas, certamente, mostra que isso é verdade. No entanto, assim como no episódio, o problema não está apenas nas drogas em si. E considerar isso é extremamente importante para o debate. Com a falha da guerra, muitas pessoas advogam pela liberação de algumas, ou até mesmo de todas as drogas. Mas não podemos ser ingênuos. A falha da solução proposta não implica na inexistência do problema. Os motivos normalmente apontados para a legalização das drogas incluem maior controle da qualidade do produto, o que automaticamente leva a um consumo mais seguro, uma maior arrecadação de impostos pelo Estado, diminuição de conflitos armados e até mesmo a diminuição de racismo e preconceito. E, de maneira geral, temos mesmo bons motivos para acreditar em alguns desses pontos. No entanto, do outro lado, também temos bons pontos. Por exemplo, se a liberação de uma determinada droga acontece localmente, ela pode, sim, atrair um turismo de baixa qualidade. Muitas vezes, inclusive, atrelado à exploração sexual. A Holanda é muito usada como exemplo de território tolerante às drogas. Mas lá as coisas também não são sorrosas, não. Após o número de assassinatos relacionados ao uso de drogas subir vertiginosamente no país, Ferdinand Graperhaus, o então ministro da Justiça e da Segurança, afirmou publicamente que o país estava em risco de se tornar um país narco, ou seja, um país cuja economia depende do comércio de drogas ilegais. Os países baixos dividem as drogas em leves, como maconha, sedativos e soníferos, e pesadas, que incluem heroína, cocaína, LSD e êxtase. A tolerância às drogas no país, apesar dessa divisão entre leve e pesada, na prática trouxe um problema generalizado, porque ele se tornou um hub de tráfico internacional, levando, inclusive, a incidentes diplomáticos. Hoje, muito se fala sobre dar alguns passos para trás nesse aspecto e coibir a venda de drogas a turistas, por exemplo. Um problema relacionado que é a prostituição tem também grande debate, e o famoso distrito da luz vermelha pode, sim, ser relocado. Na esfera política, essas propostas são defendidas, sobretudo, pela esquerda do país. De um lado, as pessoas que apoiam a legalização das drogas podem apoiar que legalizar e apoiar são duas atitudes diferentes. A legalização pode trazer mais consciência e mais debate. Por outro lado, os defensores de políticas mais rígidas apontam que a coibição pode ser mais difícil sem aparatos legais. Há pessoas que ainda dizem que o governo ou o Estado nada tem a ver com as opções individuais sobre o uso de drogas. E, do outro lado, existem pessoas que apontam que o consumo de drogas onde era o país, por conta do atendimento que pessoas que se envolvem em acidentes por influência de drogas em postos e hospitais. Em Rick and Morty, drogas como o wafer e mesmo o álcool, que é, na verdade, uma das mais perigosas de todas, são comercializados sem constrangimentos, enquanto outras coisas legais, como fluidos falsificados, são punidos com a morte. Podemos dizer que a guerra às drogas não foi bem sucedida porque, no fim, a droga não é um inimigo de carne e osso. Ela é parte de uma sociedade desigual e que tem muitas facetas, desde o mais inofensivo consumo recreativo até o mais sombrio vício. Por fim, só nos resta concluir que o fato de não termos uma boa solução em mãos mais uma vez não implica na ausência de um problema. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Inclusive, por você ter assistido até aqui, você vai ter uma super oportunidade que é a seguinte. Eu tenho três cursos diferentes. O curso de Aprenda Hipnose do Zero, o curso de Auto-Hipnose e o curso de Como Tratar Vícios com Hipnose, que pode ser usado tanto com outras pessoas, pra você ajudar alguém que quer largar um vício, quanto com você mesmo. E a proposta é a seguinte. O Aprenda do Zero, que é vendido a R$ 447,00, o Como Tratar Vícios, que é vendido a R$ 547,00, e o curso de Auto-Hipnose, que é vendido a R$ 597,00, você vai ganhar os três, pagando apenas R$ 497,00. E o link tá na descrição do vídeo. E se você quiser comentar sobre a guerra às drogas, o que você acha? Qual que é a sua opinião? O que deveria ser feito? Só deixar seu comentário. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho